O governo apoia ou contribui para a deficiência para Itaú e Timorão Roto muda o pensamento e valoriza a maior deficiência. O governo apoia ou contribui para a deficiência para o governo de deficiência, secretário de Estado de Igualdade de Gênero, SECOMS ou ministérios terceiros. Então, um par de segundos, o governo aprecia. O governo apoia ou contribui para a deficiência para o governo de deficiência. E agora, o senhor diretor deve acatar para o governo de deficiência e faz o segundo valor do governo de deficiência. Não, mesmo as comunicações do governo de deficiência. Por exemplo, é uma normal ou é uma normal. Na rua, para que me acompanham, a rua media pública é uma normal. É uma deficiência ou é uma normal. Então, a média é uma deficiência ou é uma normal. Então, o governo é um controlamento que eu participo, então, eu vou estar com o governo de deficiência e até a minha oportunidade. Então, o governo é um controlamento que o governo de deficiência ao governo de deficiência para o governo de deficiência.